O candidato do PSDB ao governo do Estado do Rio Grande do Sul nas eleições 2022 cumpriu a agenda em Farroupilha no final da tarde da última sexta-feira. Eduardo Leite visitou o Hospital Beneficente São Carlos e foi recepcionado por lideranças do PSDB e do MDB local, além da direção da Casa de Saúde. O candidato também aproveitou para registrar fotos com seguidores. Eduardo Leite estava acompanhado do seu candidato a vice-governador, Gabriel Souza, do MDB. Na chegada ao Hospital Beneficente São Carlos, Leite conversou com a reportagem da TV Serra. Ele disse que a sua visita ao Hospital de Farroupilha foi para acompanhar o que o seu governo fez e também para ouvir as necessidades que a Casa de Saúde tem no momento. A alegria poder passar por Farroupilha, conversar com bons amigos e, claro, visitar o hospital, acompanhar aquilo que o governo pôde fazer, ouvir as demandas para aquilo que a gente precisa fazer pelo futuro. O hospital aqui recebe recursos para novos equipamentos, a gente pagou as dívidas que o Estado acabou acumulando no período em que ele tinha dificuldades de efetuar os pagamentos por conta da crise financeira. E a saúde é sempre uma prioridade para nós. A gente tem aqui também em Farroupilha parceria com o município para reforma de unidade básica de saúde, para reforma em novos equipamentos da farmácia municipal. Então o Estado está cada vez mais presente com programas em parceria com os municípios para ajudar a estruturar os hospitais e assim dar melhor atendimento para a população. Nessa sua caminhada pelo Rio Grande, o que o senhor está encontrando, Eduardo Leite? A gente vai vendo o que foi capaz de fazer ao longo desses últimos anos. A gente vê um Estado que vai, aos poucos, recuperando a confiança em si mesmo. É claro que tem muita coisa por fazer, mas muito se conseguiu fazer ao longo dos últimos anos com diálogo, com respeito, sem brigar com as pessoas, brigando com os problemas, que é a nossa forma de fazer política. E é o que a gente quer para os próximos anos. A gente também chama, destaca para as pessoas isso, fazer política enfrentando os problemas, focado nas soluções e não em apontar culpados. E pelo Rio Grande todo a gente vai vendo estradas que vão sendo pavimentadas, hospitais que vão recebendo recursos para obras e equipamentos. O Hospital São Carlos aqui recebe esses 1 milhão e 200 mil reais do Estado para esses equipamentos. Mas é importante destacar que outros 101 hospitais no Estado estão recebendo também recursos que totalizam cerca de 400 milhões de reais no total para obras, ampliações. O Hospital de Caxias do Sul, o Hospital Geral aqui, tem 15 milhões de reais para concluir o seu espaço do novo prédio do Hospital Geral de Caxias do Sul. Estava em Bento Gonçalves lá. Também o complexo hospitalar está sendo reforçado com 3 milhões e 200 mil reais com recursos do Estado também. Então, por todo o Estado tem obras e ações do governo do Estado, daquele governo que nem conseguia pagar as contas e agora consegue fazer investimentos. Minha última questão, o que o senhor propõe para o Rio Grande do Sul? O que coloca o seu plano de governo? Queremos o Gabriel e eu, estou acompanhado do meu candidato a vice-governador, deputado Gabriel Souza, botar o pé no acelerador para o Estado investir ainda mais, especialmente para ganhar ainda mais competitividade, ou seja, a melhor condição para os empreendedores empreender e gerar riqueza. Isso passa pela qualificação da infraestrutura, pela redução da burocracia, mas passa, sobretudo, pela qualificação da mão de obra. A gente precisa cada vez mais qualificar capital humano a partir de uma educação, que é onde a gente vai colocar todo o nosso esforço. A gente arrumou a casa e agora a gente quer arrumar a escola, ajudar o Estado a ter escolas melhores, alunos aprendendo, professores felizes em ensinar tecnologia, o ensino técnico e tecnológico também acoplado no ensino médio, para que a gente possa formar essas novas gerações para o futuro. A TV Serra deixa espaço aberto para registrar o roteiro de todos os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul que visitarem Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.